o que é isso que no vídeo de hoje nós vamos fazer vários desafios e a produção vai nos passar nesse vídeo que a gente sabe qual que é qualquer um desafio a gente não sabe qual que é e esses desafios vão valer o que surpresas cada desafio vai ter uma premiação para aquele que cumprir melhor o desafio querem começar com o primeiro desafio o primeiro desafio é quem chegar primeiro lá no final e voltar ganha 50 reais sim vai a esteve você já perdeu o primeiro desafio você tá de brincadeira gabriel pode voltar o estevam já perdeu o primeiro desafio é seu levou 50 não mas você desistiu já no início então ele vai chegar Gabriel ganhou o primeiro desafio e vamos para os próximos gabriel não foi e você foi preguiçoso e perdeu o primeiro desafio próximo desafio cuidado próximo desafio o primeiro quem levou foi o gabriel próximo desafio é vocês estão vendo aquela sexta vocês terão que jogar duas partidas e nas duas partidas aquele que fizer mais sexta vem se o segundo desafio fechado pode começar gente calma gente agora esse é o próximo desafio vem para cá próximo desafio é quem fizer mais sexta oxi que isso mas nem começou ainda assim não vai agora sim tá valendo vai valendo olha foi quase gabriel lembrando que é só dois minutinhos tem tempo dois minutos ai tá zero a zero ainda o gabriel zero pro estevam meu deus do céu vai gente um a zero comenta aí quem vocês acham que vai levar essa partida de basquete lembrando que o gabriel já está na frente do estevam a bola na piscina finalizamos a primeira partida do basquete e quem levou a primeira partida lembrando está um a zero tá sentindo que você vai ganhar sim vocês roubaram né porque eu não fiz o pontinho não tava valendo ainda é porque você tava ansioso não tava não tava valendo ainda então nós vamos agora para segunda partida e essa segunda partida vai ser de saque entendido entendido então valendo 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 pode ser gente segunda partida vamos lá agora com o gabriel nossa fui quase gabriel nossa você tá muito bom cara agora é o estevam vai estevam prepara vai ai não foi vai agora esse s lá que é de perto vai correndo e arremessa um já ou só agora vai aqui Estevam correndo e arremessa estevam se preparando ali agora vai 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 O que é isso? Que fã? Machucou o braço. Gabriel! Gabriel, seu irmão não tava fingindo. Vai ajudar o seu irmão. Estevão. Gente, machucou o seu irmão, Gabriel. O que é isso? Ralou o braço? Nossa. Ralou o braço nada. É porque ele tava fingindo porque ele perdeu, gente. Tá vendo isso daí? Agora ele tá falando que machucou o braço, machucou nada. Quê? Vou lavar agora o braço dele, Gabriel. Ele tá falando que precisa de bolo. Joga ele na piscina, que lava ali, ó. Com cloro da piscina. Gabriel, sem brincadeira, sério. Dá pra lavar na piscina. Eu não ganhei minha cesta de milhões. Não ia nada. Vai lá lavar o braço. Gabriel, você não sabe brincar, não? É, Gabriel? Eu vou te dar um empurrão também. Vou te dar um empurrão bem branco. Só porque eu tava ganhando. O que que é? O que é o seu pai que você machucou o seu irmão? Ai, mas é mentira. Eu não machuquei ele. Nada a ver, nada a ver. Olha aqui, ó. É mentira. Não foi de castigo, não? Ah, ué. Bom, eu acho que foi sem querer, né? Foi sem querer, foi sem querer. Ele nem se machucou muito, nem se machucou. Foi fazer a cesta dele. O Gabriel empurrou ele aqui. Braço ralado. O que que é isso? Agora eles vieram aqui lavar no tanque, bem higiênico. Não sei não, hein? Vai parar de ver porque tá lavando. Que isso? Não vai não. É, meu filho, é as bactérias, é as bactérias. Ixi, gente, eu acho que machucou mesmo. É, já, não basta essa sua cara infeccionada aí. Gabriel, não era de brincar. Tá bom, tá bom. Tá machucado e é por culpa sua, porque você não soube brincar. Não é culpa minha, não. Você não soube desafio direito lá, tá? Não é culpa minha. E o dinheiro? Porque... Eu ganhei. Não, cancelou. Tá bom, tá bom. Não tem mais desafio e você perdeu tudo. Não tem mais que ralado, não. Não, não tem mais que ralado, não, né? Não, claro que não, né? Só raspou. Não, não sei. Ah, só um raladinho. Vocês estão falando que quebrou. Gente, lavei o braço do Estevam. Lavou mais pelo visto, né? É, mas é porque acabou de ralar, então fica saindo mais, né? Ô, Gabriel. Nossa, eu vou nem gravar isso. Ô, ô, ô. Gabriel. Ô, Estevam, não mexe. Senão vai ficar saindo mais. Não mexe. Mexe a vida. Um copo de água. Vai pegar um copo de água pro seu irmão. Um copo de água? É, um copo de água. Oxe, mas ele machucou o braço, não faz as pernas. Ele que me machucou. Então, ele tem que, pelo menos, pegar um copo de água, um pedaço de bolo e pode juntar ela pra mim. Vai, vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Porque você já vai ficar de castigo. E já tá cancelado esse desafio e o que você ganhou. Não tem mais dinheiro, não tem mais surpresa, não tem mais nada, tá? Vai logo. Você já foi, Gabriel? Gabriel, já foi. Gente, o seu irmão tá muito de frescura, porque ele só ralou o braço, entendeu? Ele não machucou as pernas, ele podia muito bem andar até a cozinha, ir lá e pegar o copo de água dele. Mas agora é o que eu vou ter que pegar. Vou pegar esse copo aqui, vou colocar aqui uma água. Não, gente, sério, como assim? Ele deveria vir bem que pegar essa água dele. Gente, já peguei agora. Olha aqui, ó. O copo de água. E agora eu vou levar lá pra ele. Ele tá reclamando ainda. Foi só um raladinho. O que que é isso? Não tem pote de água. Não, falou copo de água. Falou um copo de água. Não tem pote de antela, gente. Tem sim, o pote dele que tá guardando. É! Você cuspiu aqui. Colocou coisa aí dentro. Não coloquei nada. Não, não acredito. Ah, não. Você tá de brincadeira. Ah! Não, ele cuspiu em mim. Tem sim, nem coisa. Eu não verifiquei. Eu vou tomar isso daqui. Eu vou tomar. E se tiver alguma coisa... Ele cuspiu em mim. Gente, se o Gabriel colocou alguma coisa nessa água pro Estevão, já comenta nesse vídeo pra eu ver. Gente, mostra que ele tá só de frescura, que eu não coloquei nada. Gente, então realmente mostra, prova pra mim, gente, que o Gabriel não colocou nada aqui. Eu confio nos seguidores, tá? Eu confio em eles. Mas ele cuspiu em mim. Eu confio em vocês, gente. Coloca aí, por favor. Eu vou testar. Vai então, testa. Não tem nada. Está aqui. Não tem nada. Você vai colocar um bens de cachimbo. Vai. Nada. Tem alguma coisa? Ele tá de frescura. Mãe, sério, eu não coloquei nada. Ele tá de frescura. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Acabou que eu me machuquei. E ele colocou sal na minha água. Entendeu? E tá querendo fazer que eu sou doido. Gente, coloquem nos comentários que eu não coloquei nada. Claro, você não gravou, né? Porque senão eu vou colocar de castigo. Eu não coloquei. Você não colocou sal. A minha mãe bebeu e disse que não tinha nada na água, gente. Pois é, gente. Então, por fim, eu vou ter que fazer um curativo no braço do Estevão. E o Gabriel, gente, se vocês me provarem nesse vídeo que ele não colocou nada, ele não vai ficar de castigo. Mas se os seguidores me provarem, comentarem nesse vídeo que você colocou, porque a sua cara tá suspeita, tá? O que é um salzinho do lado de um machucado? Pois é, e a sua cara tá muito suspeita, tá, Gabriel? Então, para, para, Estevão. Então, gente, está nas mãos de vocês o Gabriel ficar de castigo ou não? Então, comenta nesse vídeo. Eu não coloquei nada na água. Será, né? Vem, Estevão, vamos fazer o curativo.